A safra da tainha começa na próxima segunda e os pescadores estão super preparados, né? Essa época é muito especial pra gente, além de movimentar a economia, também é considerado um patrimônio cultural do nosso estado. E o Alexandre Mendonça foi ao sul, aqui de Floripa, pra conferir um pouquinho mais de toda essa preparação e da expectativa dos nossos pescadores. Vamos ver? Falta pouquíssimo tempo pra começar a pesca da tainha, segunda-feira agora, dia 1º de maio. Hoje é bem o dia do trabalhador, né? E a gente tá aqui no Campeche pra mostrar pra vocês como é que tá a preparação pra pesca da tainha. Olha só, aqui do lado, aqui na frente, né? É o rancho do seu Getúlio, que era um famoso pescador de tainha, né? Ele que faleceu, infelizmente, em 2018. E aquela ali é a glória, é a famosa canoa que vai entrar segunda-feira. E quem tá aqui já é o gerro do seu Getúlio, que é o Ivani. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo preparado já? Tá faltando alguma coisa? Tudo preparado. Tudo preparado, só estamos aguardando a chegada das tainhas. É mesmo? Isso. Agora, essa preparação demora praticamente um ano inteiro, né? Sim, é um ano inteiro de trabalho, né? E vocês estão trabalhando ainda agora também? Estamos trabalhando, estamos finalizando aqui o nosso trabalho, porque dia 1º vai ter uma grandiosa missa aqui de abertura da pesca da tainha, né? Que bacana! Aliás, a gente vai conhecer um pouquinho aqui dentro do rancho do seu Getúlio, né? Até porque ele construiu ali um templo, que é quase um templo, né? É um altar. Para pedir proteção para os pescadores, né? Na hora de adentrar o mar. Que legal! Vamos conhecer ali dentro, então. Vamos lá, mostra pra gente como é que tá essa preparação aqui. A glória tá pronta, só pra mostrar pra vocês, ó, o seu Getúlio. Tá aqui, ó, famoso seu Getúlio Manuel Inácio, né? Falecido em 2018. Aqui várias fotos, ó. Aqui o pessoal todo, os camaradas, todo mundo, ó. Com a união de todos, alcançamos os resultados. Aqui, ó. Parelha do Getúlio, safra de 2021. Ó, e aqui eles têm duas, né? Tem a glória, que é essa canoa maior, e tem a glorinha, que é essa canoa pequenininha, que a gente também já tá pronta, ó. A gente já percebe aqui a rede, né? De pesca. Olha só o famoso templo, né? Que é o altar aqui, que o seu Getúlio aqui construiu. Isso, o seu Getúlio construiu. Ele tinha bastante fé também, né? Sim, sim. O povo aqui do Campeste, como de todo o nosso litoral, né? Aqui ele é muito devoto, ele é muito... E ele é devoto o quê? De Nossa Senhora? Nossa Senhora Aparecida, né? Ele é muito devoto dos santinhos, né? Que dão proteção pra gente. Eu tava vendo aqui, ó, do lado, deixa eu ver. Onde é que tava aquelas redes? Ah, tô aqui, olha só, essas aqui. O que que são isso aqui, isso daqui? Vocês levam dentro da canoa também? Não, isso aqui é o preparativo do ano inteiro. Aqui são o nosso material, nossos EPIs, né? Então, isso aqui é pra colocar o chumbo na rede, isso aqui é pra fazer a malha da feiticeira, nylon pra fazer as malhas. Mas, então, pra fazer manutenção nas redes, precisa de todo esse conjunto aqui de material. Caramba, então isso daqui agora aposentou, porque já tá tudo pronto, né? Tudo pronto. Porém, se tiver alguma avaria, ele já tem que estar tudo preparadinho pra entrar em ação novamente. Claro. Mas fica guardadinho caso precisar. Fica guardadinho caso precisar. Agora, essa preparação da rede é feita aqui do lado de fora, é isso? Isso, aqui do lado de fora a gente tem um varal de rede, onde a gente constrói rede e faz manutenção na rede, né? Mostra ali pra gente, então? Sim. Vamos conhecer o varal aqui do Rancho do Sul. Ah, fica aqui do lado, então, bem do lado. Aqui é o local onde a gente faz a manutenção na rede e constrói rede. Ah, legal, olha só, e tem esses varais aqui, né? Isso. Justamente pra esticar a rede. Pra esticar a rede e procurar onde tem o dano, né? Pra poder fazer o reparo. Olha que legal. E aí, são várias pessoas pra poder esticar, pra poder fazer os remendos que precisam ser feitos na rede. Sim, a gente trabalha com, como a gente costuma dizer pros pescadores, né? Pro seu Valmô, que é o pessoal da agulha, né? Não, pessoal da agulha. Pessoal da agulha. Esse é o seu Valmô, o seu Valmô. O senhor é que faz aqui a... Como é que o senhor diz que é essa atividade? O que vocês fazem? É... Pro pescador, a gente diz que é manutenção, né? Mas o certo pro pescador é remendar. Remendar mesmo? Remendar. A gente tá remendando o que tá arrebentado. No caso, se tiver um buraco aqui, né? Posso até fazer um pra ver. Não precisa, não precisa. Olha, ele vai querer. Porque é fácil. A gente corta, então ele ficou, tá arrebentado. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer assim, ó. Remenda aqui. Agora aqui, ao vivo, hein? A gente remenda aqui, amarra, passa aqui e amarra aqui. Tá fechado como tava. Sim. Tá entendendo? Olha só. E é fácil, então, agora o senhor fazer isso aqui. O senhor faz aí na hora? Faço na hora, não tem problema aqui, é feito e ao vivo. Então, quer dizer assim, ó. Se lá no mar, a glória lá, tá lá jogando tal, rasgou. Deu um problema, eles trazem pra cá. Trazem pra cá. E substitui por outra? Por outra rede igual, a mesma que rasgou. E que já tá aqui dentro, né? Já tá aqui dentro guardado. Substituindo a hora enquanto ele tá arrumando. É, como se fosse um... Mas, afinal, o que todo mundo quer saber? Como é que fica a expectativa pra safra deste ano? Só embarcando numa canoa pra saber o que que é. É um conjunto, né? Tudo aqui é um conjunto. A rede tem que tá perfeita, a canoa tem que tá em dia, o remo tem que tá perfeito, desde a remeira, tulete. Se um tulete desse aí tiver ruim, quebrar, já joga todo um lance fora. Então, é um conjunto. A festa da Tainha, tem que ter o pessoal pra puxar, tem que ter o remeiro. Um depende do outro. Sozinho ninguém faz nada. A gente sempre diz que o Mané, ele vem pra praia no inverno. Porque é a época da Tainha. Então, a gente fica na expectativa boa. De uma boa safra.